Com tarta contento, dulce, orgulhoso de ter tarta. O que significa tarta em princípio? Para mim pessoalmente, tarta de começar como eu, de minha tarta e agora que me mexe como tarta. Então como eu, eu sempre aprecio de minha tarta de maneira como era educada. Não me sou, mas por minha outra mão. Em princípio, a mim como mais chiquei com a perda de mama com 10 anos. Então, ela tem que ter um guia para a minha tarta. Para ter um bom guia, estabil. De maneira, um tanto que será assim de motivar. De maneira como eu estava tão boa. Segura nesse sentido para eu chegar no certo estúdio na minha vida. Para eu chegar no terreno, no casa, no trabalho. Para ter um bom, para assim, para poder desenvolver um bom. E essa é a motivação. Sempre vai para o nosso tour. Para trás. Uma palavra grande para a gente usar. É a motivação de quando eu chegar. Para solicitar e ensinar e ajudar quem está. Para sobrar. Um duende para o Dr. Palocco. Um duende para o palco de trabalho. Um duende para o Dr. Palocco. Um duende para o Dr. Palocco. Um duende para a minha tarta. Um duende para a minha tarta. em compara o responsável. Responsável não significa de contar sempre com a nossa vontade. Responsável de dar atenção e coração no circuito que vocês podem produzir em suas partes. Se muitas partes tiveram um problema para ser capaz de fazer outra, essa é não significa que vocês precisam mas não é a entrevista no holandês do tipo de fama, que não se passa é castigo. Então, eu quero dizer, há quase 6 casos de justiça, é o mais grande, tenho uma parte de um grupo para reconhecer como meu primeiro na Holanda, cargando fama de sua mamãe para reconhecer para sua tata. Então, eu estou orgulhoso de dizer, atualmente, com a entrevista alcançando quando eu vou praticar a duta como a tata. Você tem que convidar a duta como a tata. Atualmente, no prazo, é um paricoapo, não acontece dia de tata no prazo. Se eu estou indo a comer, mas eu estou seguro para chegar a ver, eu quero celebrar o dia de tata e não se celebrar de distância também Preocie atenção para mim. Esse é o curso de Tata. Como Tata para responsável. Porque você não conhece o meu trabalho. Eu vou ouvir o que significa o meu trabalho. Você vai perder tempo, quando você vai ficar com a vida, você vai ter um trabalho. Tata também tem um trabalho. Como uma mãe, você tem um valor de Tata para se assinar e você sabe que o valor é Tata. Então, você pode educar onde você está e não vai sair de maneira de fazer uma banda e você está mal. Por demonstrar muito que não tem problema como eu, se você está assistindo, mas eu vou estar assistindo com o outro sempre. Então, você está assistindo com respeito, então, a gente também tem mais valor que tem. Então, o que significa que você está fazendo, seu irmão, você está assistindo ? Você está fazendo uma lomba de mes, então, você tem uma situação financeira córida, agora você tem uma luta e você está assistindo? Não. A gente tem mais valor e mais respeito com a tata, não sim com a família, mas creio, vamos celebrar o dia de tata, o mais doce. Fá bem com o dinheiro de tata Fá bem com o dinheiro de tata